Não, o seguro é caro por causa de outras coisas, porque qualquer coisa é uma indenização absurda. É, isso é uma máfia, tá? Eu já vi, eu tava conversando com a minha colega, a filha dela só encostou no carro do cara da frente, o cara fez o maior escarcel, os dois ares, ele conseguiu 70 mil euros de indenização, por causa que ela só tocou, ele fez um monte de esquema, tudo na lei, e conseguiu o dinheiro, e ela ainda teve a carteira prejudicada. Porque vai no médico... Porque na hora do próximo seguro, vai ver que teve um sinistro, e talvez o seguro dela vai ser mais caro por conta disso, e ela só tocou no carro. É, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, e acontece com uma certa frequência, tá? É. Principalmente, eu já vi, eu já vi, o pessoal coloca a dash cam, eu vi em Dublin isso, o cara simulou um acidente, e a pessoa saiu do carro e falou assim, isso tudo tá sendo gravado, você para de pilantragem. Ele pegou a bicicleta e saiu correndo. Ele simulou um acidente na frente pra ganhar alguma coisa. É, isso acontece, eu tinha dash cam no carro, mas tá quebrado agora. Eu tenho que voltar e colocar. Eu recomendo, é, cidade grande, galera, ó, essa câmera aqui, né? É. Eu recomendo você comprar uma dash cam se você mora em Dublin, hein? Vai por mim. É. Não só em Dublin, em qualquer lugar da Irlanda. Em qualquer lugar da Irlanda, é verdade, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, é verdade. Mas a pilantragem tem em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar do mundo, infelizmente, né? Não tem jeito, né? Pilantra, tá em qualquer lugar. Valeu demais por ter assistido esse corte. Pra saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.